Banda Top 7 É que o amor não aceita desaforo Depois que acaba não adianta choro Nem muito menos me pedir perdão Vai ser em vão É saudade batendo, lágrima descendo Garrafa virada É coração doendo, é copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo, lágrima descendo Orgulho no lixo Você não tá pronta pra isso Você não tá pronta pra isso Acha que não, mas você tá me perdendo Olha a besteira que cê tá fazendo Tá se afastando assim sem ter razão Preste atenção É que o amor não aceita desaforo Depois que acaba não adianta choro Nem muito menos me pedir perdão Vai ser em vão É saudade batendo, lágrima descendo Garrafa virada É coração doendo, é copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo, lágrima descendo Orgulho no lixo Você não tá pronta pra isso Você não tá pronta pra isso É saudade batendo, lágrima descendo É saudade batendo, lágrima descendo Orgulho no lixo Você não tá pronta pra isso Você não tá pronta pra isso gram, é saudade batendo, lágrima descendo É saudade batendo, lágrima descendo Você não tá pronta pra isso É saudade batendo, lágrima descendo